Acontece em Brasília a Oficina Nacional Mulheres e Organização Produtiva organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Representantes de todos os estados brasileiros discutem políticas que garantam a participação mais efetiva das mulheres na construção dos eventos e nos postos de decisão da CONTAG. A dinâmica de grupo deu início a mais uma tarde de reunião da Oficina Nacional Mulheres e Organização Produtiva da CONTAG. Na pauta, a preparação do 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a Mostra Nacional das Margaridas e a participação da mulher nos cargos de direção da CONTAG. Representantes de todos os estados brasileiros participam do encontro. Maria da Glória veio do Mato Grosso e lembrou da importância das mulheres no movimento sindical. Nós mulheres estamos trazendo para a pauta a paridade. Nós queremos mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós mulheres temos essa responsabilidade de somar no conjunto do movimento sindical. Outro tema debatido foi a construção do Observatório para Acompanhamento das Promessas do Governo durante a Marcha das Margaridas. Para Carmen Foro, secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da CONTAG, é preciso modificar o modelo de desenvolvimento brasileiro. Nós tivemos conquistas como a obrigatoriedade da titulação conjunta da terra, programas muito importantes. Mas nós estamos sempre centradas na preocupação fundamental de que não adianta ter um programa aqui, um programa ali, se não muda aquilo que é de fundo, que nós questionamos o modelo de desenvolvimento desse país.